Olá, boa tarde. Desarticulada uma quadrilha que fraudava o recolhimento de ICMS em vários estados. A Operação Dariba 2, desencadeada esta manhã no Rio Grande do Sul, identificou contadores e empresas laranjas que emitiam notas falsas aqui no estado. Policiais civis e auditores da Receita realizaram a operação em cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Eles apreenderam documentos e computadores que comprovam a atividade da quadrilha. A investigação começou quando a Receita Federal desconfiou de grandes movimentações feitas por empresas recém-abertas no Rio Grande do Sul. As empresas, em nome de laranjas, emitiam notas fiscais falsas de venda de mercadorias, o que gerava para as empresas compradoras créditos de ICMS. Estes créditos irregulares eram usados para pagar o imposto devido em São Paulo. O nosso trabalho principal hoje é desarticular essa fraude, tirar esses contadores do mercado, fazer com que eles parem de abrir essas empresas, que a sistemática termine. Esses operadores estão no estado do Rio Grande do Sul e a gente conseguir identificar os beneficiários dessa fraude e depois, junto com a Polícia Civil, se executar a busca desses valores. A fraude movimentou R$ 178 milhões e gerou R$ 21 milhões em créditos falsos, impostos que deixaram de ser recolhidos, principalmente pelo estado de São Paulo. A investigação continua. Agora, a Polícia Civil e a Receita Estadual querem saber se há empresários gaúchos se beneficiando de créditos de ICMS falsos gerados em outros estados. Já tem indícios, porque já foi feito o contato prévio com a Receita Estadual de São Paulo e essa fraude certamente existe lá para cá, por exemplo. Segundo a Polícia Civil, a facilidade para abrir empresas na junta comercial possibilita as fraudes. A Receita Estadual concorda e afirma que está trabalhando para endurecer os critérios exigidos de quem tenta abrir empresa. Estamos desenvolvendo uma ferramenta que nós chamamos de analisador de pré-inscrição que com vários critérios a gente vai categorizar o contribuinte ou o que está abrindo inscrição. Se ele é tranquilo para ser liberado ou se tem algum problema, vão exigir documentações complementares. As exportações da indústria gaúcha registraram em outubro o pior resultado desde 2006. Conforme balanço da Fiergs, as vendas caíram 19,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, somando 1 bilhão 140 milhões de dólares. Com isso, o setor puxou para baixo o resultado geral das exportações gaúchas. Elas recuaram 0,2% no mês passado, totalizando 1 bilhão e meio de dólares. As categorias que mais deixaram de vender para o exterior foram as indústrias de produtos químicos, máquinas, alimentos, couro e tabaco. No acumulado do ano, as exportações do setor apresentam retração de 9,7%, enquanto o Estado amarga queda de 7,4%. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços Mercado na segunda prévia de novembro desacelerou para 1,45%, após registrar 1,86% no mesmo período do mês anterior. É o que revela a pesquisa divulgada esta manhã pela Fundação Getúlio Vargas. O indicador acumula alta de 9,92% no ano e de 10,61% em 12 meses, número acima do teto da meta de inflação do Banco Central. E é sobre a situação econômica do país que nós vamos falar agora no quadro Finanças. A permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levi, está condicionada pela presidente Dilma Rousseff a uma melhora na economia em 2016. Mas será que trocar a equipe econômica no ano que vem resultaria no fim da crise pela qual o país está passando? Tema que nós vamos discutir agora com o gestor financeiro Marco Martins. Boa tarde, Marco. Boa tarde, tudo bem? Então, o agravamento da situação econômica do Brasil se deve à atual equipe econômica? Parece que a gente quer administrar a equipe econômica ou administrar a economia do Brasil muito parecido com a gente administra o futebol. Muitas vezes o time vai mal, os jogadores são ruins e nós trocamos o técnico. Com a economia, o Joaquim Levi e a atual equipe econômica, eles receberam uma herança, uma herança de gastos públicos exagerados, a gente gastou mais do que devia e onde não devia. Como é que você conserta isso? Você conserta isso com equilíbrio fiscal, aumentando a economia do governo para pagar juros e trazendo a inflação para a meta. Sem uma política fiscal adequada, sem que você consiga aprovar o ajuste fiscal, você não vai conseguir fazer o país voltar a crescer. É muito difícil você conseguir, ao menos de forma sustentável. Trocar a equipe econômica, talvez, os nomes que estão falando por aí, talvez o Meirelles seja um cara que tem um pouco mais de negociação no Congresso do que o Levi. Se a medida for essa, no sentido de acelerar o ajuste fiscal, é razoável que você troque a equipe econômica. No entanto, esse ministro da Fazenda, seja ele quem for, ele não terá capacidade de gerar crescimento se as condições macroeconômicas, fiscais, não ajudarem. O Meirelles é a indicação do ex-presidente Lula, não é mesmo? É, o Meirelles é a indicação do ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula. Os riscos disso é, será que o Meirelles vai vir com uma missão de fazer algo diferente do que fez no governo do presidente Lula? É razoável a gente olhar para aquela época e ver que o Meirelles levou a taxa de juros para 26%. As primeiras medidas do Meirelles, enquanto presidente do Banco Central, foi aumentar as taxas de juros e provocar um desaquecimento na economia no primeiro ano de mandato do presidente Lula. O que aconteceu na época? Você tinha um cenário internacional favorável, você tinha contas públicas mais arrumadas, que permitiu depois que ele derrubasse a taxa de juros e fizesse taxas de crescimento maior. Não é, vamos dizer assim, me parece que o nome não é um nome mágico. Ah, fora isso, há um outro problema, que é o problema de governabilidade com o Congresso. Será que a presidente Dilma vai aceitar a interferência do ex-presidente Lula no governo a esse ponto? Essa é uma dúvida. E como o Congresso vai receber isso? E qual a sua opinião, então, em relação, quais são os erros e acertos das medidas da atual equipe econômica? Qual a sua opinião? A atual equipe econômica tem um bom plano. Eles não têm capacidade de negociar com o Congresso a aprovação desse plano de reequilíbrio das contas públicas. Essa é, basicamente, esse é o nó que nós estamos metidos. Mas esta não é uma função da equipe econômica. Não é e nunca foi uma função da equipe econômica negociar com o Congresso. Quem tem que negociar é o chefe do Executivo, que tem que ter os seus negociadores, os seus articuladores políticos. Eu diria que, antes de trocarmos de ministro da Fazenda, talvez o que precisássemos fosse de um bom articulador político. A recriação da CPMF é uma medida defendida tanto pelo presidente Dilma Rousseff quanto pelo ministro Levi. Poderia ser uma solução? A CPMF faz parte dessa solução. Como a presidente Dilma gosta de falar, é bem razoável que a gente olhe para as nossas finanças pessoais. Quando a gente, agora vem a época de final de ano, eventualmente a gente extrapola nos presentes, extrapola nas festas, esquece do IPTU, esquece do IPVA, e aí chega janeiro e fevereiro, nós temos que pagar essas coisas. E aí não tem dinheiro. Você avança no cheque especial e tal. Aumentar receita é parte de um pedaço desse plano, que vai ajudar. A CPMF é um bom imposto? Não, imposto nenhum é bom. Ele é um imposto menos ruim, é o que impacta menos na inflação. Então, eu diria que a CPMF faz parte desse plano. Então, todos nós hoje discutimos muito que a gente não quer aumento de imposto. Para que a gente não queira aumento de imposto, a gente precisa discutir outra coisa, que é a eficiência de gasto público. Onde é que o governo vai gastar? Outra questão aí, né? Bom, Marco Martins, gestor financeiro, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A feira de artesanato que acontece no primeiro andar do mercado público até o sábado é uma boa alternativa para quem quer antecipar as compras de Natal. Em 40 bancas podem ser encontradas peças de decoração, roupas para adultos e crianças, bijuterias, saboneteiras, capas para botijões de gás e muitos outros itens. As técnicas utilizadas pelos artesãos são o crochê, tricô, patchwork e o entalhe em madeira. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio e funciona das 8 horas da manhã até às 7h30 da noite nos dias de semana. No sábado, o encerramento é às 6h30 da tarde. Projeto de lei que regulamenta a profissão de artesão no país foi sancionado há poucos dias. Aqui no Rio Grande do Sul, a categoria já contava com diversas políticas de apoio, como carteira do artesão, linhas de crédito e desconto em impostos. Agora, os benefícios foram ampliados para todo o Brasil. Mais informações na reportagem da TV Fevale. O artesão é toda pessoa que exerce atividade manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos de forma individual. Assim como Dona Cida, que trabalha com artesanato há 22 anos. A atividade começou como uma ocupação para ela, que estava desempregada, e acabou se tornando a principal fonte de renda da família. O meu apartamento aqui, eu comprei com a renda de artesão, só com a renda de artesão. As mudanças com a regulamentação da profissão de artesão no Rio Grande do Sul não serão muitas, pois aqui no estado, segundo o coordenador da Casa do Artesão de Novo Hamburgo, as políticas de incentivo para a classe já existem. O Rio Grande do Sul já tinha a carteira regional, agora foi ampliada a nível nacional. Isso é uma coisa que até é bom em geral para o artesão, com a carteira seria tudo de bom para o artesão poder produzir, ter direito à nota fiscal, essas coisas assim. Agora temos também essa nova lei que vai poder pagar o INSS, a pessoa estar a par, estar em dias, ter alguns direitos, a previdência, alguma coisa a mais, contribuindo sendo reconhecido a nível nacional a profissão de artesão. Esse ponto é um ponto positivo. É a valorização da profissão, ele vai poder participar de cursos promovidos pelo poder público, ele vai com a carteira nacional de artesão, ele vai poder buscar empréstimos bancários, ele vai enfim ter uma profissão definida, que até então ele trabalhava sob a forma de trabalhador autônomo. Em Novo Hamburgo são mais de mil artesãos cadastrados e que podem comemorar essa conquista importante, que promete dar fomento e incentivar ainda mais este setor e pessoas como Dona Cida, que ama a profissão. O artesanato para mim é tudo, é o meu sustento de vida, é o meu... Como é que tem gente que faz artesanato para desopilar, mas o meu é tudo, é para tudo. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, um projeto do Senac pretende ajudar a qualificar pessoas com deficiência ou reabilitadas de doenças graves no ingresso ao mercado de trabalho. As informações na reportagem da TV Cachoeira. Uma sala de aula, alunos e uma professora. Assuntos do dia, nota promissória, fatura, recibos. Esse é mais um curso de formação profissional com foco em supermercado desenvolvido pelo Senac. O diferencial é que essa é uma turma de inclusão de jovens aprendizes destinada a pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, visual ou auditiva. Eu achei que eu teria bem mais dificuldades, mas eles me surpreendem muito. Eles têm uma capacidade de aprender fantástica e eles têm muita vontade. Quando o aluno tem vontade, ele aprende, ele realmente aprende. Desde 1991, a Lei de Cotas estabelece que empresas com mais de 100 empregados têm que destinar de 2% a 5% das vagas para beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência. Só que o preenchimento dessas vagas muitas vezes não acontece por falta de pessoas qualificadas. Das empresas, nós solicitam as vagas, então assim que a gente consegue formar uma turma, nós abrimos essa turma para a comunidade. Leandro conta que o medo infundado de perder o auxílio social tem sido uma dificuldade para o fechamento de turmas de pessoas com deficiência. Enquanto aprendizes, esse meio salário que eles recebem da empresa vai agregar ao benefício que eles recebem do governo. Somente se eles forem efetivados, sim, que eles perdem esse benefício enquanto efetivados, mas se casos sejam desligados, esse benefício retorna automaticamente. O ex-vendedor autônomo, Francisco, com 46 anos de idade, após sofrer um AVC, usar cadeira de rodas e muletas, ficou com limitações do lado direito do corpo. Não tinha nenhuma formação específica e também não conseguia emprego. Eu estava me sentindo inválido, né, antes do curso, porque eu buscava um emprego, assim, e as pessoas diziam assim, ó, tu não pode exercer tal coisa, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Então eu me senti inútil, sabe, não fazer nada. Para a Tadiuli, mais que participar de um curso, o dia a dia em sala de aula ou no local de trabalho representam a oportunidade que ela muito buscou e agora tem, e com um tempero especial. É uma família que eu construí aqui no Senac, a minha turma é muito unida, então a gente se tornou família. O curso de formação dessa turma é de 13 meses, com 3 dias de aulas teóricas na unidade do Senac e 2 dias nos supermercados, onde passam por vários setores. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais atinge os homens e também o segundo que mais mata no país. Os dados são do Ministério da Saúde. E o principal fator de risco para a doença é a idade. Três em cada quatro casos ocorrem depois dos 65 anos. Para incentivar os homens a prevenir o problema, a campanha Novembro Azul ganhou um reforço. Até o dia 10 de dezembro, um ônibus azul vai circular pelas ruas da capital. Se o outubro foi das mulheres, novembro é dos homens. Um ônibus da linha T2 entrou na campanha para chamar atenção para o combate do câncer de próstata. Para alguns, era novidade. Você sabe por que o T2 está azul? Não, não sei. Mas muitos já sabiam certinho o motivo da mudança de cor. Eu acho que é a campanha sobre a próstata, câncer de próstata. Passa com o ônibus assim, todo mundo fica olhando, até tirar foto, pensar o tiro do ônibus. Acho bem que está dando resultado, com certeza. O Rio Grande do Sul tem as mais altas taxas de mortalidade por câncer de próstata do país. Em 2013, ano do último levantamento, foram mais de mil óbitos. Este urologista explica que é preciso fazer consultas de rotina e prevenção. O exame deve ser realizado a partir dos 50 anos. Homens com histórico familiar da doença devem ficar atentos e ver a necessidade de fazer o exame antes do estipulado. O procedimento é simples. Uma arma é o exame de sangue, que é o PSA, que é um exame extremamente simples, barato e fácil de ser feito. Praticamente todos os laboratórios fazem. E o outro é o toque retal. Isoladamente, o PSA, que é o exame de sangue, ou o toque retal, são menos eficientes em identificar um paciente potencialmente com câncer de próstata do que os dois juntos. Então, a recomendação é que se faça os dois. Não tem por que não fazer os dois. O exame é muito simples. O Rio Grande do Sul vai tentar sair na frente nos testes da substância que pode ajudar a combater o câncer, chamada fosfoetanolamina sintética. O convênio assinado pelo Laboratório Farmacêutico do Estado dá esperança a pacientes com a doença. Especialistas, no entanto, alertam que não se pode abreviar etapas para chegar à comprovação da eficácia do composto. Nos consultórios e locais de tratamento do câncer, os pacientes estão interessados na pílula. Tanto que o Judiciário Gaúcho já deferiu alguns dos pedidos para receber o componente químico que não tem a aprovação da Anvisa. Seu astrogildo convive com a doença há 12 anos. Ele e a filha viajam 7 horas na vinda e o mesmo percurso de volta ao Alegrete, pelo menos duas vezes por mês, para os atendimentos no Hospital Santa Rita, na capital, o único exclusivo para a oncologia no Estado. Aos 84 anos, conta que teria coragem de testar o medicamento. Sim, eu tentaria. Eu estou esperando, né? Eu vim pela televisão. Estavam falando e me chamou a atenção. A filha vai apoiar o pai, mas também quer ouvir o médico. A partir daí, ele vai tirar uma definição, se ele vai ou não querer, porque ele ouve muito para ser médico. A cada ano são diagnosticados 12 milhões de novos casos de 200 tipos de câncer no mundo. O chefe da Oncologia Clínica do Santa Rita explica que a pesquisa sugere que a fosfoetanolamina possa matar as células cancerígenas. Mas o caminho é longo até a comprovação para que se torne um medicamento. Como ser humano e como médico, eu torço muito que isso não seja verdade, que a droga funcione. Mas a gente precisa, como cientistas, como pessoas que são filhos do iluminismo, testar isso do ponto de vista científico, ter esta comprovação para que se possa indicar. Hoje nós não sabemos qual é a dose que funciona, qual é a posologia, tem que se usar todo dia, não tem. Quais são os efeitos colaterais? Eu estaria fazendo hoje uma indicação que seria a mesma que indicar uma erva medicinal, a mesma que indicar alguma coisa sem nenhuma comprovação científica evidente. Um termo de cooperação com os pesquisadores da USP foi assinado ontem. Assim como outros laboratórios e universidades do país, incentivados pelo Ministério da Saúde e a Anvisa, o laboratório farmacêutico do Estado não vai produzir ou distribuir o medicamento. Vai testá-lo. A fase de estudo na USP, onde as propriedades da fosfoetanolamina sintética que sugerem o combate ao câncer foram identificadas, ainda é pré-clínica, ou seja, não saiu da pesquisa in vitro. Em outras fases, o componente químico será testado em animais e em humanos. Chove com trovoadas na região da Serra nesta quinta-feira. A máxima chega aos 27 graus em Caxias do Sul. Há risco de temporal também em Passo Fundo na região norte. Máxima de 28. Tarde abafada com possibilidade de chuva forte no noroeste. Faz 30 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. Comunidade de São Leopoldo reivindica a criação de uma delegacia da mulher a fim de diminuir alta taxa de feminicídio. E em instantes, filósofo francês Gilles Lipovetsky recebe título de doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul. Doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, no centro do estado, tem um dia de tempo instável e termômetros na marca dos 30 graus. Há possibilidade de temporal em Santa Maria, onde a máxima chega aos 29. Pancadas de chuva com trovoadas em Cachoeira do Sul. Faz 30 graus à tarde. O aplicativo de transporte Uber começa a funcionar em Porto Alegre hoje, às 3 da tarde. A previsão é de que as corridas custem de 25% a 30% menos do que o serviço de táxi na capital. O uso do aplicativo é considerado desleal pelos taxistas. E a Federação cediou esta manhã na capital o encontro pela solução pacífica de conflitos empresariais. Na oportunidade, foi lançada uma campanha pela adesão ao Pacto da Não Judicialização dos Conflitos. O encontro pretende estimular as empresas a adotar práticas de resolução de conflitos por meio de negociação e mediação, evitando os prejuízos à imagem da marca junto ao mercado e os altos custos dos processos judiciais. Durante o evento, os empresários estão sendo convidados a aderir ao Pacto pela Não Judicialização dos Conflitos, que é um compromisso de adotar interna e externamente práticas firmadas com os métodos consensuais de solução de conflitos. A realização é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, da Federação e do SEBRAE. São Leopoldo é a terceira cidade gaúcha com mais assassinatos de mulheres. Para reduzir o número de casos, a população reivindica uma delegacia especializada. A reportagem é da TV Fevale. Um ranking nada favorável. São Leopoldo está entre os municípios gaúchos com o maior número de feminicídios, que é quando a mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Por isso, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres busca a instalação de uma delegacia especializada no atendimento à mulher, uma DEAM. Bom, isso já é uma demanda bem antiga, né? Cada dia que passa, os números de violência têm aumentado. Então, essas mulheres precisam desse atendimento separado, esse acolhimento junto a uma DEAM. Na última semana, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres se reuniu com membros da Cúpula de Segurança Estadual para debater a implantação da DEAM. O prédio a gente já tem, ele está dependendo de uma reforma que já está encaminhada. O que hoje é o mais urgente é a gente conseguir uma delegada para São Leopoldo. Atualmente, as mulheres vítimas de agressão são acolhidas pelo Centro Jacobina, com sede na antiga Prefeitura de São Leopoldo. É um centro de atendimento a mulheres em situação de violência que já é estimulado pela Lei Maria da Penha, né? Então, esse centro já está aqui criado desde o mesmo ano que a lei foi criada em 2006. Prestamos atendimento às mulheres que nos procuram, né? Dando atendimento psicossocial, temos psicólogos e assistência social para acolhimento e encaminhamentos. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, São Leopoldo é o terceiro município com o maior índice de feminicídios do Estado, somando 10 crimes em apenas 4 anos. Mas os números não param por aí. Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que entre janeiro e setembro desse ano, 1.616 ocorrências de violência contra a mulher foram registradas em São Leopoldo. Nós vamos chegar aos 25 mil ocorrências registradas por ano nessa delegacia de São Leopoldo. 40% desses casos se referem à violência doméstica. São casos em que a mulher é agredida pelo esposo, pelo companheiro, pelo filho também. E uma boa parte desses casos envolve ou o alcoolismo, né, por parte da pessoa que é agride, ou a drogadição. O titular da primeira delegacia de polícia de São Leopoldo ressalta que o município é o segundo mais violento do Estado, apresentando 55 mortos a cada 100 mil habitantes. Por isso, uma delegacia voltada especificamente à mulher, além de diminuir o acúmulo de casos não resolvidos em delegacias comuns, vai dar mais segurança à população feminina. Eu acredito que se houvesse a instalação de uma delegacia especializada, nós teríamos uma diminuição dos números de violência também. Porque a resposta do Estado vem mais rápida. E aquele cidadão que está pensando em praticar uma agressão, ao ver um vizinho ou um amigo ser reprimido imediatamente por aquele fato, ele já vai ter uma ideia diferente. Ele vai evitar entrar em confronto com a lei. Bom, estamos falando de violência e o nosso assunto agora, aqui no Canal Aberto, é a tortura. Prática amplamente usada durante o regime militar e ainda comum no Brasil. Antes direcionada à atividade política, ela segue em uso contra a população. Em geral, contra os mais pobres e vulneráveis. Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Felipe Lázari da Silveira. Ele fez a sua dissertação de mestrado em Ciências Criminais sobre esse tema, que acabou se transformando no livro A Tortura Continua, o Regime Militar e a Institucionalização da Violência e do Autoritarismo nas Instituições de Segurança Pública. Boa tarde, Felipe Lázari da Canal Aberto. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, o que levou você a escolher este tema para a dissertação? Na verdade, eu sou advogado, trabalho na área criminal, então a gente acaba lidando bastante com esse tipo de violência. Então, quando eu entrei no programa de pós-graduação da PUC, como professor, ele é membro da Comissão Nacional da Verdade, a gente optou por um tema que ele pesquisava e que era do meu interesse também. Então, a gente procurou pesquisar sobre a violência policial no contexto democrático, e utilizamos como recorte a tortura, que continua sendo praticada, buscando identificar a ligação da tortura praticada atualmente com a tortura praticada em períodos históricos anteriores, sobretudo a ditadura. Quem são as maiores vítimas de tortura na atualidade? Na verdade, o sistema policial sempre perseguiu pessoas etiquetadas como inimigos. Atualmente, quem é vítima da tortura são as pessoas normalmente acusadas de crimes, pessoas que não têm muita voz, enfim. Mas a gente sabe que, por exemplo, a ditadura civil e militar acabou estabelecendo um padrão muito violento das polícias e que isso aí acabou se perpetuando no tempo, sobretudo pelo fato de que após a ditadura a gente não teve políticas transicionais aplicadas em nível suficiente para neutralizar todo esse legado autoritário que veio dos períodos históricos anteriores. É um resquício, então, daquela época? Com certeza, a tortura é um entulho autoritário. Como a gente sabe, a ditadura acabou criando órgãos policiais mistos, unificando polícia militar, polícia civil e outras forças de segurança. E a polícia civil que vinha com essa bagagem da tortura quando apurava crimes comuns. E dentro desses órgãos, na verdade, os militares acabaram vendo que a tortura tinha uma certa eficiência para conseguir desmantelar os grupos que empreendiam a resistência armada. Então, durante a ditadura, a tortura acabou sistematizada, sendo utilizada de forma sistemática. E no decorrer, depois da redemocratização, continuou uma prática usual sendo praticada cotidianamente. Tanto é que atualmente a gente sabe que os índices de tortura, independente da cifra negra, que são os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades, enfim, a gente não poder ter um quântum exato. A gente sabe que atualmente a tortura está sendo praticada em nível muito superior ao que era ainda na ditadura. Bom, a tortura pode ser considerada um crime de Estado? É, a tortura, na verdade, é um crime contra a humanidade. Ela é um crime que foge praticamente dessa questão da criminalidade comum. Então, no Brasil, até a gente tem um problema, por exemplo, que a nossa lei, a ONU, determina o crime de tortura como um crime especial. Ou seja, um crime que só pode ser praticado por agentes do Estado ou por pessoas vinculadas ao Estado. E aqui a gente tem a tortura como um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Isso aí acaba fazendo com que a apuração de crimes desse tipo acabe se dissipando. E muitas vezes ocorre um certo protecionismo institucional em relação aos crimes praticados pela polícia. E isso acaba nublando um pouco a apuração da tortura, enfim. Bom, mas nós contamos com uma lei, a lei de tortura. Ela é ineficaz? É, não. Nesse sentido, ela é eficaz. Mas como ela coloca a tortura como um crime comum, acaba ocorrendo que muitas vezes a tortura acaba sendo desqualificada para crimes de maus tratos, enfim. E a tortura, pelo que a gente sabe, pelo que a ONU determina, ela é um crime de Estado. Então, é que tem uma magnitude bem maior e que mereceria uma reprovação maior, enfim. E como a nossa lei não permite que a tortura seja tratada do modo adequado, sim, na verdade. Mas por que parte da população aceita a tortura praticada por agentes públicos? É, a gente vive num momento muito complicado, né? Agora mesmo, recentemente, foi publicado os dados pelo Fórum de Segurança Pública, dando conta de um quadro de violência extremo no país, né? E, óbvio, que a população amedrontada, ela acaba aceitando, de certo modo, a violência policial, né? Então, muita gente acha que, por exemplo, a pessoa que é presa por determinado crime, ela pode ser torturada, ela pode ser vítima de qualquer tipo de violência, mas a gente sabe que não é por aí, né? No contexto democrático, a gente tem que ter, enfim, os direitos humanos precisam ser respeitados, né? E a gente não pode aceitar práticas desse tipo, né? Tá certo, então, Felipe Lázari da Silveira, advogado criminalista, muito obrigada pela presença aqui no canal aberto. Uma boa tarde. Obrigado. Segurança e sustentabilidade. Essas são as preocupações da política de gestão de resíduos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que ajuda a evitar acidentes e garantir o bem-estar das pessoas que circulam pelo local. A segurança dos passageiros e trabalhadores no Salgado Filho depende da limpeza no entorno do aeroporto. Não pode haver lixões ao redor. As aves são atraídas por restos de comida. De janeiro a junho deste ano, a Infraero, que administra o terminal, registrou 52 colisões entre pássaros e aviões. Nós temos um plano de gerenciamento de resíduos sólidos que prevê toda a destinação final do lixo e de detritos e de inservíveis gerados aqui na operação do aeroporto. Esse plano não se aplica exclusivamente ao aeródromo. Ele atinge um raio de 20 quilômetros em torno do aeroporto. Então, todos esses municípios limítrofes aqui são vedados o uso de lixões a céu aberto ou algum aterro sanitário que não tenha uma formatação correta. Mas a segurança de todos não depende apenas da gestão de resíduos da Infraero. Essa rede de proteção à vida só se sustenta com a colaboração de passageiros, funcionários do terminal e trabalhadores das lojas. Tudo tem que ser descartado no local certo. Mas na pressa, quem lembra disso? Essa exposição no Salgado Filho é para dar aquele empurrão na consciência. Você vê como pode aproveitar, como pode ser feito. A gente não usa nada do que a gente tem e acha que é lixo, né? E não é. O Carlos é um dos artistas dessas obras. O lixo é luxo, basta nós querermos, né? Então, nada melhor do que transformar o lixo em arte e conscientizar as pessoas. Por enquanto, esses pequenos passageiros estão mais preocupados em se divertir com tantos objetos. Mas é brincando assim que se aprende. São reciclagem. O que faz depois que recicla? É, faz bonecos. Meio ambiente, inovação, geração de renda e emprego são alguns conceitos da teoria da economia azul, baseada no livro homônimo do belga Gunther Pauli. A repórter Angélica Coronel conversou com Pauli durante o Fórum dos Grandes Debates, realizado ontem na Assembleia Legislativa. Como é que se poderia aplicar esse conceito de economia azul justamente para aquelas 55 milhões de metros cúbicos de lama que foram derramados? É possível pensar em aplicar esse conceito nessa situação de tragédia? Sim, porque se não podemos imaginar uma solução, o risco para o povo é muito grande, porque esse derramento não é o único derramento que pode acontecer, há muitos mais. Para isso temos que mudar o conceito da licença de negócio. Porque essa empresa fica uma licença para fazer isso. Isso não foi ilegal, foi ilegal. O problema é o risco, é o risco do povo e não o risco da empresa. Porque a empresa, o acionista da empresa, uma vez que fica a fazer um bancrota, não tem mais responsabilidade e tudo custa para o povo. Para isso temos que pensar, não é um sistema mais negativo, mais restritivo, mas mais positivo. E a nossa experiência com as minas no mundo é uma experiência positiva, a condição que o governo pensa fazer uma mudança na licença. Hoje na China, se você quer montar uma nova mina, você com todo o lixo, este lama da mina, tudo isso tem que ser convertido em produtos. E é possível fazer isso, aproveitar essa lama? Você pode fazer papel com isso, papel pedra. Se lama, um papel pedra. É dizer, se você pode fazer papel pedra, que não precisa água, que não precisa celulosa, que pode liberar miles de hectares da floresta, que hoje é uma floresta sem vida, porque a única vida são árvores, esta é uma oportunidade para introduzir no mercado um papel que pode reciclar para sempre. Esta é competitividade, esta é inovação, esta é o que precisa da sociedade. E é uma geração de muito mais emprego. Para cada 100 mil toneladas de pedra triturada da mina, você gera mil empregos. E na transformação desse papel em produtos finais, você gera outros 4 mil empregos. São 5 mil empregos por cada 100 mil toneladas. Uma mina tem milhões de toneladas. São miles de empregos. Este país, o Brasil, necessita uma economia nova. Necessita dar um novo impulso à sua economia. E não pode fazê-lo com o sistema do passado. Não pode tentar melhorar o sistema do passado. Tem que mudar o sistema. Em microescala, como é que cada ser humano, cada habitante do planeta, pode se transformar num seguidor da economia azul? É possível isso em pequena escala, em uma escala individual? Eu não preciso de seguidores. Não preciso de seguidores. Não sou um guru, não quero de seguidores. O que precisamos é gente que quer ser feliz e saudável. O que precisamos é saber como eu posso ter uma vida. Uma vida saudável, uma vida feliz. E eu quero viver feliz. E eu quero viver felizmente. Este é o grande reto da sociedade. E isso, precisamos de uma nova forma de pensar. Mas também me hemos olvidado. O macro da Terra depende de milhões de micro. É uma agrobação, é uma amalgamação de todo o micro que passa no mundo, nos dá um macro. E para isso, meu trabalho é 50% projetos concretos para implementação. Papel pedra, ao lado de uma mina, fazer corromelos com resíduos de café. E lá tem mais de 200 projetos realizados. Mas a outra metade do meu tempo é inspirar crianças. O mais importante é inspirar crianças. O filósofo francês, que chama os tempos atuais de hipermodernidade, recebeu o título Honoris Causa da PUC esta manhã na capital. O pensador europeu Gilles Lipovetsky não deixou de comentar a ameaça representada pelo terrorismo no velho continente. O título de doutor Honoris Causa é a maior distinção dada por uma universidade. O reconhecimento do Conselho Universitário da PUC do Rio Grande do Sul é pela contribuição do filósofo francês Gilles Lipovetsky à construção do conhecimento. Lipovetsky é um analista da sociedade, do estado cultural que vivemos, que chama de hipermodernidade. É um crítico da cultura cotidiana, marcada pelo consumo, o individualismo. Para a TVE, o pesquisador avaliou o delicado momento que vive o país dele, a França, após os ataques terroristas da última sexta-feira. O apoio da tradução do professor da pós-graduação em comunicação da PUC, Juremir Machado, Lipovetsky chama atenção para a busca pelas causas do envolvimento dos jovens em ações totalitárias e a era do vazio em que vivemos. Tem de dois a três mil jovens franceses que foram à Síria para se preparar para cometer atos como esse. É preciso conseguir dar a esses jovens uma perspectiva que seja intensa, que eles se sintam vivendo algo que os valorize. Eu acho que isso não é suficiente. Os indivíduos, hoje em dia, como vemos, nos redes sociais, procuram os motivos de ser reconhecidos, de ser reconhecidos, de ser reconhecidos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A quinta-feira hoje é de fortes instabilidades na região de Uruguaiana, oeste do estado. Os termômetros ficam na casa dos 29 graus. São Borja tem chuva forte e máxima de 31. A quinta-feira é de tempo instável em Alegrete, onde a máxima atinge os 30 graus. Veja a seguir, livro reúne relatos dos atendimentos médicos às vítimas da tragédia na Boate Kiss em Santa Maria. E também, a história do barbeiro que transformou o seu local de trabalho em um ateliê. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E agora, esporte aqui no Canal Aberto, com Farid Germano Filho. Farid, quais são os assuntos de hoje? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lívia? Tudo bem. Você pratica academia, faz academia para manter essa forma física invejável que você tem? Eu gosto de musculação, gosto de correr também. Então, você vai gostar do esporte hoje aqui no Canal Aberto. Antes de falar de fisiculturismo, a gente vai falar que a equipe infantil da Langiru, Martin Luther, da Prefeitura de Estrela, conquistou bronze na Taça Paraná, que ocorreu em Curitiba, em São José dos Piais, entre os dias 12 e 15 de novembro. A equipe que realiza um importante trabalho de base, e a base é fundamental, vai fazer uma peneira, a logorizada, hein? Nesta sexta-feira, às duas da tarde, no Colégio Martin Luther, em Estrela, e a atividade é gratuita. Para meninas, atenção meninas, entre 10 e 15 anos, informações, mais informações pelo telefone, 5137-1248, 5137-1248, meninas de 10 a 15 anos. Participe, vale a pena, todo esporte é importante. No Canal Aberto recebemos Diego Sesimbra, físico, tamanho da criança, fisiculturista, que participou com destaque do Mr. Olímpia, em Liverpool, na Inglaterra. Meu prezado Diego, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto. Boa tarde, boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, mostrando um pouco do meu trabalho e do fisiculturismo no Brasil e no Rio Grande do Sul. Põe teu braço pro lado do meu aqui, só pra gente mostrar aqui. Eu tô em fase de crescimento ainda. Dá pra fechar aqui pra mostrar? O meu tá quase... não, a ideia é melhor deixar assim. Tá em fase de crescimento? Tá em fase de crescimento. Como é que foi agora? Sexto lugar do campeonato mundial. Isso é uma grande conquista pra nós, gaúchos, e pro Brasil, né? É, com certeza. O Campeonato Mr. Olímpia é o... vamos dizer, já que é o país do futebol, né? Vamos comparar o futebol. Seria a Copa do Mundo, do fisiculturismo, seria o evento Mr. Olímpia, né? É o sonho de todos os atletas do culturismo. Aqui tem uma... Vou mostrar aqui. Um troféu, uma placa, né? No caso, esses eventos internacionais, normalmente a premiação é em forma de placa, estojo e tal. É uma organização diferenciada de um evento comum. Então, essa sexta colocação foi um título inédito, não só pro Estado, mas pro Brasil, né? Esse é um evento que todos os atletas sonham em chegar, pra chegar até aí. Tão usando imagens, é tudo, né? Essa é a apresentação oficial do evento. Aham. É a apresentação... Tem quanto tempo pra fazer essa apresentação, Diego? É um minuto e trinta. Ah, é rápido? É rápido. Então, é uma preparação de meses, de anos e às vezes a gente apresenta aí um minuto e trinta todo o trabalho, né? Então, atingir esse resultado e chegar a esse nível, nada mais do que 20 anos de treino. 20 anos de treino. 21 anos de treino e 15 anos em competições. Tu abrisse agora uma das academias mais modernas de Porto Alegre do Sul do Brasil, que é o Olimpos. É, na verdade, é o Centro de Treinamento Olimpos, né? É o Centro de Treinamento, é a academia que engloba todos os esportes existentes dentro da luta, dentro do fitness. E também a gente atende populações especiais também, pessoas que visam apenas a saúde. Então, é o centro mais moderno e mais equipado, como se diz respeito à qualidade técnica e equipamentos. Bom, tu fosse o único brasileiro, né, que participou na tua categoria. Eu quero crer que com esse resultado tu tenha mais de 10 patrocinadores, né? Deve estar batendo na porta todo dia um patrocinador querendo, tipo, te ajudar. Não gostaríamos muito, mas a realidade é outra. Ah, tá de brincadeira, não é isso? E infelizmente, pra te ter uma ideia, um evento nesse porte, eu tive um gasto de 50 mil reais. Do teu bolso? Do meu bolso. No caso, a Olimpos patrocinou. A Olimpos, a minha academia me patrocinou. Tu bancou. Exatamente. 50 mil reais pra ir a Liverpool participar. Eu tenho alguns outros colaboradores, né, que é o civil, mas não cobre endocrinologista, psicoterapeuta, fisioterapeuta, toda uma equipe multidisciplinar. Claro. Eu sempre pergunto pros atletas que vêm aqui participar e a TV dá esse espaço e essa possibilidade, a TV de todos os esportes. Quem quiser te patrocinar, entra em contato contigo como? Pode entrar em contato através do meu e-mail, né, que é diegocesimbra.hotmail.com, né, e a partir daí, estou aceitando propostas, né. Certo. Pra finalizar, tu tens um curso online também, né? Também tenho um curso online, né, que tá disponibilizado, é osegredodosfisiculturistas.com.br e... Osegredodosfisiculturistas.com.br .com.br Dentro do meu Facebook, Diego Cezimbra, treinador, tem mais informações sobre esse meu curso, que fala de cinesiologia, biomecânica, sugestões de suplementação, então tudo que engloba essa área de modificação corporal de perda de gordura ou de aumento de massa magra. Muito bom. Diego, parabéns. Muito obrigado pelo espaço. E o campeão, esse sexto lugar, pode ter certeza que pra nós gaúchos, nós brasileiros, representa um primeiro lugar. Eu que agradeço a... Conta sempre com a gente aqui da TVR. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a todos. Uma boa tarde. A região da Campanha tem uma quinta-feira quente, com possibilidade de chuva intensa. A máxima em Bagé é de 29 graus. Em Pelotas, o risco de temporal é maior no fim do dia. A máxima chega aos 28. Já em Rio Grande, a máxima não passa dos 26. A previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva. A CIDADE NO BRASIL Os protocolos de atendimento médico às vítimas da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, resultaram em um livro lançado neste mês pela editora da UFSM. Em janeiro, completam-se três anos do incêndio que provocou a morte de 242 pessoas. As informações na reportagem da TV Campus, da Universidade Federal de Santa Maria. Diante da tragédia na Boate Kiss, em 2013, o Hospital Universitário de Santa Maria criou um centro de atendimento a vítimas de acidentes. O setor tratou mais de 1.500 pessoas só em 2013. O atendimento profissional dado às vítimas resultou em uma série de protocolos na área da saúde. Esses conhecimentos foram reunidos no livro Protocolos de Atendimento às Vítimas da Boate Kiss. A equipe que estava integrada, trabalhando no atendimento às vítimas da Boate Kiss, assumiu esse compromisso de produzir cientificamente para compartilhar esse conhecimento. Esses protocolos se destinam à comunidade científica, aos serviços da área da saúde. Inclusive, eles podem, na medida que eles forem acessados, esses serviços podem reproduzir os nossos protocolos no seu dia a dia. O livro reúne 47 artigos de diferentes especialidades da saúde. Ele é o primeiro e-book institucional do USM, da universidade aqui, produzido na área da saúde. Então, para nós tem uma importância muito grande em termos dessa contribuição que a gente está dando com esses protocolos para os serviços de saúde. O evento integrou a programação da Semana Científica do USM, na mesma manhã em que acontecia um minicurso sobre uma situação comum em tragédias, a comunicação de notícias difíceis. Uma má notícia seria uma notícia que vai alterar de maneira drástica e de forma negativa o futuro dessa pessoa. A má notícia vai ser para o paciente que a recebe. Mas essa notícia que altera a vida do paciente vai ser uma notícia difícil de ser dada pelo médico ou pela equipe de saúde. Não se pode dar uma má notícia no corredor, num lugar conturbado, mas tem que ter um local adequado, aconchegante. O que a gente tem sentido ao analisar os currículos da área da saúde é o pouco preparo durante a formação, durante a graduação, que não se discute a questão do processo de morte e morrer e muito menos como se dá uma má notícia. Então as pessoas, quando se formam, estão frente a essas situações e é lógico que ficam frágeis e não estão preparados para isso. A história já é conhecida de todos. Em 22 de abril de 1500, as 11 caravelas da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral abarcavam em Porto Seguro, próximo ao Monte Pascal. Foi assim que os portugueses chegaram pela primeira vez ao Brasil. O registro dessa viagem, considerada a do descobrimento do país, foi feita por um dos poucos escritores dessa missão e ficou perdido por quase 300 anos. E quem nos conta sobre essa carta é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores. Olha, hoje eu vou falar deste pequeno, grande livro, não é? A carta ao rei Dom Manuel do Pero Vaz de Caminha. Para muita gente, para muitos historiadores, para muitos antropólogos, é a certidão de nascimento do nosso país. Tem gente também que diz que aqui se inaugura a literatura brasileira. Bom, o Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão da frota do Pedro Álvares de Cabral, que descobriu o Brasil, né, em 1500. E aqui cabe uma reflexão. Muita gente diz que, na verdade, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, visto que populações indígenas já moravam por aqui. Bem, essa carta é um relatório, é um relato breve, sucinto e muito claro a respeito da viagem desse pessoal de Portugal aqui para o Brasil. E cabe lembrar que a gente, que o Pero Vaz de Caminha faz descrições muito detalhadas a respeito dos primeiros encontros. Isso é bárbaro no livro, né? Os primeiros encontros com os indígenas aqui, né, a troca de presentes. Ele fala da primeira missa celebrada aqui no Brasil e também até de um baile que ocorreu aqui reunindo essas duas culturas, né, o europeu e o indígena. Vale destacar também que essa carta é de 1500, no século XVI, e o português da época era um pouquinho diferente. Só para vocês terem uma ideia, capitão se escrevia com M no final. Daí porque muita gente dá esse valor, essa importância também à carta, né, para a gente acompanhar a evolução da língua portuguesa. Logo após o descobrimento, em maio de 1500, essa carta voltou para Portugal em sigilo, né, os portugueses não queriam que os seus adversários, né, os espanhóis descobrissem essa nova terra. Em Lisboa ela foi colocada na Torre do Tombe e ficou esquecida praticamente por três séculos. Só no século XIX, na primeira metade do século XIX, uma cópia voltou para o Brasil e em 1817 foi publicada pela primeira vez aqui no Brasil, né. É uma leitura rápida e menos de uma hora a gente consegue ler esse documento, essa carta, que é tão importante, é tão marcante para a nossa cultura, para a nossa identidade. Existem várias edições, maiores, menores, com estudos, inclusive ilustrações, é bem fácil de encontrar, ok? É isso, eu volto com vocês aí no estúdio, Lévié. Tá certo, obrigada, Di, por mais essa dica literária. Agora, olha só essa história. O número de clientes foi caindo numa pequena barbearia no bairro Navegantes, aqui em Porto Alegre. O dono, com o tempo sobrando, resolveu pintar. Pois esse é o início da trajetória do artista plástico, de Dante Machado, de 74 anos de idade, e que terá seus quadros em exposição na Pinacoteca Bar, a partir do dia 24. A barbearia, local de trabalho há mais de 40 anos, hoje mais parece um ateliê. Dante ainda atende os clientes mais antigos, mas o que ele gosta mesmo de fazer é pintar. Eu ganhei um batom de uma amiga, e como eu não tinha serviço, não tinha nada o que fazer, eu comecei a passar nos azulejos. E foi indo, foi indo, e ali foi nascendo a minha história de pintor. Ele não usa pincéis. Utiliza apenas as mãos e as três cores primárias, amarelo, azul e vermelho. Dante também não pinta em telas. Ele usa laminados, pedaços de portas de móveis, toda sorte de estrutura que encontra no lixo. Os primeiros trabalhos foram feitos nos azulejos da parede da barbearia. Eu comecei nos azulejos faz mais ou menos quatro anos atrás. Daí que eu vi que, pelo fato de ser azulejo, eu não teria condição de arrancar eles. Então, daí eu passei para esse tipo de quase moldura laqueada. Dante conhece e aprecia a obra de vários artistas importantes. Nunca estudei de pintura, mas eu tenho noção, claro, de Picasso e muitos outros, Monet, Van Gogh. Mas Dante não se considera um artista. Isso é um dom que só Deus deu para mim. Não sei também, agora, quem deve julgar o meu trabalho, não é eu, é o povo. Na próxima terça-feira, Dante vai ter sua primeira exposição. 20 de seus mais de 200 quadros vão estar nas paredes da Pinacoteca Bar, na Cidade Baixa. Da carreira que pode estar iniciando, não espera nada para si, apenas para os outros. Não quero nada para mim. Eu sei que um dia Deus vai me chamar e eu não vou levar nada aqui. Eu prefiro deixar lembranças boas e que eu puder ajudar. E já ajudo muita gente. Já ajudo. Aí imagina se eu pegar muito dinheiro daí. O canal aberto volta amanhã, à uma da tarde. No programa, vamos falar sobre o turismo religioso no Rio Grande do Sul. E no quadro Direito Digital, o assunto será a lei anti-bullying. Nos vemos amanhã, então. Uma boa tarde.